Vai até a próxima sexta-feira, dia 5, o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. O número de inscritos chegou a 5 milhões e 100 mil na manhã desta quarta-feira. Na edição deste ano, estão isentos da taxa de inscrição quem está concluindo o ensino médio em 2015, os matriculados em escolas da rede pública e as pessoas que se declararem carentes. Para os demais, o valor é de R$ 63. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet.